E dentro daquela multidão, porque a Bíblia fala que, dentro daquela multidão, havia uma mulher que estava encurvada. E é interessante a gente destacar que Jesus, mesmo observando e ensinando diante de uma grande multidão, ele consegue visualizar uma mulher que estava encurvada. Porque se todos estão de pé aqui, agora, ao mesmo tempo, uma grande multidão, e no meio desta grande multidão, não na frente da multidão, não no lado da multidão, mas no meio da multidão, tem alguém encurvado? É muito difícil da gente conseguir visualizar. Até porque os que estão em pé, tampam a visão, e nós não conseguimos enxergar alguém que está encurvado no meio da multidão. Se nós estamos de pé, e alguém está encurvado no meio da multidão, e eu olho daqui para lá, eu não consigo enxergar este alguém encurvado no meio da multidão. Nós não conseguimos enxergar alguém que está encurvado no meio da multidão. Às vezes a gente até quer, até tenta, olha, diz, será que tem alguém aí que está encurvado diante da multidão? E às vezes o nosso campo de visão, por ser limitado, nós não conseguimos enxergar. Tão verdade é, que às vezes nos deparamos com alguém, e alguém chega e diz assim, ficou sabendo que fulano está passando por isso, por aquilo e por aquilo outro? Eu não sabia. Pois é, pois a situação está muito complicada. Pois eu não tinha conhecimento, porque se alguém está no meio da multidão. Rapaz, eu até conversei com fulano ontem, mas para mim estava tudo normal, parece. Mas não está tudo normal, está no meio de uma multidão e ainda está encurvado. Eu não estou dizendo que é o mesmo caso da mulher, que alguém está encurvado por uma enfermidade espiritual, porque o inimigo está sobre você, você está possesso de um espírito maligno de enfermidade, mas tem várias possibilidades e situações que podem nos colocar em uma situação para baixo. Decepções, frustrações, angústias que tentam se apoderar da nossa alma, do nosso entendimento, notícias ruins. Quando as coisas saem do nosso foco, saem do nosso conto, já viu quando a situação sai do nosso controle, como é que a gente fica? Porque não tem como a gente resolver, a gente entrega nas mãos de Deus, Senhor, eu não posso fazer mais nada, a única coisa que eu tenho que fazer agora é orar, é clamar, porque tudo que eu poderia fazer, eu já fiz, e nada deu certo. Diga para quem está à tua esquerda, à tua direita, diga, no meio da multidão, tem um Deus, que consegue te enxergar, e ainda visualizar, qual é o seu problema. Uma coisa, é alguém olhar no meio da multidão e dizer assim, fulano de tal está para baixo, mas por que está para baixo? Eu não sei, alguma coisa aconteceu porque está cabisbaixo, está entristecido, deve ter algum problema, mas qual problema? Porque às vezes nós temos problema, mas nós disfarçamos que não temos problema. É que nem aquela passagem bíblica, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, mas não estava nada. Existem vazios no nosso coração que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher. Essa semana, deu umas duas horas da madrugada, e eu tirei um período de oração, e depois que eu tirei o período de oração, me bateu uma tristeza tão profunda, mas tão profunda, que eu falei, Senhor, eu não sei por que eu estou com essa tristeza na minha alma, não sei por que isso veio sobre mim, até que foi se passando as horas, o tempo foi se passando, e a minha alma, começou a expressar mais sede, começou a expressar mais sede, sede de quê? Da presença, da presença, de Deus. Aí naquele momento, eu dobrei meus joelhos, e comecei a falar com Deus, e as lágrimas começaram a descer, e a presença do Espírito Santo tomou conta do ambiente. Aí uma voz suave do Espírito Santo falou assim, fortemente ao meu coração, meu filho, tem momentos, que eu permito, que muitos de vocês, fiquem tristes, cabisbaixos, para baixo, sem entender, e eu falei, mas como assim senhor, por quê? Que o senhor permite isso acontecer? E ele disse, porque todas as vezes, que alguém está para baixo, eu chego para colocar para cima, todas as vezes, que alguém está triste, eu chego para colocar um ponto final na tristeza, trazendo alegria, todas as vezes, que uma alma está com sede, em busca da minha presença, eu estou pronto para alimentar, para saciar a fome, e a sede desta alma, ei, se você chegou cabisbaixo, te prepara, para sair de cabeça erguida, se você chegou fraco, te prepara, para sair forte, se você chegou triste, te prepara, para sair alegre, e se você chegou vazio, te prepara, a terra súbia, te prepare, ela coube, a cor, a bagá, te prepare, para sair cheio, da glória, da glória, da glória, da glória, desse Deus, nada substitui, a presença de Deus, a presença de Deus, é incomparável, a presença de Deus, é única, a presença de Deus, é inconfundível, quando a presença de Deus chega, o ambiente muda, quando a presença de Deus chega, eu já estou sentindo a presença dele, aqui nesta noite, aleluia, 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 a improvável, estava no meio da multidão, com a cabeça baixa, encurvada, eu imagino a multidão, em volta dela, mas quem está presente ali, não é um qualquer um, quem está presente ali, é o grande eu sou, quem está presente ali, é Jeová Jirê, quem está presente ali, é aquele que foi pregado, no madeiro, mas ressuscitou, terceiro dia, quem está presente ali, é aquele, que tampou a boca do leão, a labauri, a corabagar, para dar livramento a Daniel, quem chegou ali, é aquele mesmo, quarto homem, da fornalha de fogo ardente, que entrou, para dar livramento, para Sadraque, Mesaque, e Abednego, quem chegou ali, estava presente, foi aquele mesmo, que disse, alguém me tocou, tocou não mestre, a multidão te oprimes, e te aperta, e tu dizes, alguém me tocou, tocou sim, por que mestre, porque eu senti de mim, saiu, virtude, alabaureka, alabaraxandala, aquele que estava presente ali, era o mesmo, que curou, a sogra de Pedro, aquele que estava presente ali, foi o mesmo, que levantou o paralítico, aquele que estava presente ali, é o mesmo, que está presente, aqui nessa noite, e você pode sentir, a presença dele, olha aqui para mim, deixa eu concluir, cabisbaixa, improvável, desprezada, esquecida, no meio da multidão, olha aqui para mim, já se sentiu sozinho, no meio de uma grande multidão, ou isso acontece comigo, está com pessoas em sua volta, mas está se sentindo, sozinho, antes de você chegar aqui, olha para cá, o ambiente não estava como está, foi dois dias, foi dois dias, para organizar tudo, para ficar desse, jeito, o que eu posso entender com isso, quando eu, e você, e nós, se sentimos, sozinhos, no meio de uma grande multidão, sabe o que significa isso? é o senhor dizendo, isto é um cenário que está pré, parado, o senhor permite, o senhor permite, sentimento sozinho, no meio de uma grande multidão, é o Deus da Bíblia dizendo, eu estou preparando o, ambiente, eu estou preparando o cenário, para quê? para quando o senhor entrar em cena, está entendendo? está entendendo? quando ele entrar em cena, não há quem possa ir em pé, olha aqui para mim, olha aqui para mim, vou concluir, no meio de uma multidão, Jesus está ensinando, aí de repente, Jesus faz assim, e ele, viu, e ele, viu, me ajude a pregar, e ele, viu, diga para esse irmão, que está à tua esquerda, à tua direita, diga, Jesus está vendo, diga, tu pensas que está só, mas Jesus está vendo, tu pensas que perdeu a guerra, diga, mas Jesus está vendo, o inimigo já se levantou contra você, mas Jesus está vendo, diga para ele, as lutas já cercaram a tua casa, mas Jesus está vendo, eu estou sentindo a glória dele aqui, ele já chegou, ele já chegou, ele está na casa, ele está presente, é hoje, não é amanhã, recebe, levante a mão para receber de Deus, ele chegou, ele está na casa, recebe poder de Deus, nessa noite, recebe poder de Deus, nessa noite, olha o mover de Deus aí, quem é batizado, fala em línguas estranhas, recebe a glória dele agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, segura aqui, olha aqui para mim, me ajuda aqui, pastor Fernando, me ajuda aqui, parte A, e vendo Jesus, e vendo a Jesus, escute, e vendo a, então Jesus, Jesus, a viu, e o que é que ele faz em seguida, chamou a, a si, segura, então Jesus viu, e depois ele, Jesus viu, e depois ele, diga para essa pessoa assim, você não está aqui, você não está vendo, esta mensagem em casa, no trabalho, na rua, por acaso, é porque Jesus viu você, e Jesus, chamou, vamos lá, Jesus chamou a si, isso é um particular, próximo dele, aleluias, e disse-lhe, mulher, estás livre, da tua enfermidade, ok, ok, estás livre, de tua in, mas bispo, eu não estou com enfermidade, não importa, isso é solução de, quem lembra, quem lembra o tema da mensagem, quem lembra o tema da, Jesus vai resolver, o seu, problema, era o mesmo, que Jesus estivesse, dizendo assim para ela, minha filha, faz 18 anos, não é minha filha, sim senhor, 18 anos, pois é minha filha, eu sei, que faz 18 anos, a minha filha, fique tranquila, está livre, da tua enferme, mas ele não se contentou, em apenas ver, chamar, e falar, ele ainda, impôs, as mãos sobre, ela, aí quando ele, impôs, as mãos sobre ela, a bíblia diz, que logo, logo, se indirei, eu nunca vi, alguém, que Deus, impôs as mãos, sobre ele, e que este alguém, não se indirei, já ouviu falar, que Jesus é o carpinteiro, já ouviu falar, já ouviu falar, aleluia, é especialista, em trabalhar, e colocar, para ser conforme ele, já parou, para pensar, que a bíblia diz, que Jesus, também é o oleiro, que trabalha, sobre o vaso, ele faz, que o vaso, fique conforme ele, na ótica humana, todo mundo, passava, pela aquela mulher, mas ninguém fazia, todas as pessoas, tinham conhecimento, do problema, daquela mulher, mas ninguém, poderia rezar, mas quem chegou, não foi qualquer um, quem chegou, foi o fabricante, Amém.